Estou nessa batalha há mais de um ano. Está sendo muito difícil entubar pessoas todos os dias, ver gente morrendo todos os dias. Isso está sendo muito duro para todos que trabalham no enfrentamento dessa pandemia. Sou médico, meu trabalho é salvar vidas, mas nesse momento a responsabilidade precisa ser de todos. A luta contra o coronavírus é a luta da vida contra a morte. É uma luta de todos os pernambucanos. Conto com você. Conto com você.